Bora pra Zona do Ouro 2, perto do aeroporto aqui, ó. Agora sim, vou ficar rico. Aham, sim. Zona do Ouro 2, Marizada. Vila Mascote. Olha aí. É bom demais. Não ganha essa piscina aí. É prédio virado em prédio, minha gente. Vila Mascote. E bora lá começar esse atendimento, porque já tô conversando demais, né? A instalação desse chuveiro cardal. Confesso que é a primeira vez que estou instalando esse modelo. Olha só como é o engate, né? Engate fácil. Mas achei bem fuleirinho, viu? Olha só. Ele é fixado apenas com um pino e aí fica assim, ó, balançando. Se o cliente encostar, ele fica torto. Não gostei. Outro ponto negativo é essa mangueira aqui, é que nunca estica. Fica sempre torto. Acho que só com o tempo. Mas enfim, tá instalado, né? E agora vou retirar esse varal de varetas individuais. O cliente queria instalar um varal no teto retangular. Não deu certo. Eu indiquei esse suporte que é colocado na parede. Tá vendo? E só depois, a partir daí, depois de colocar esse suporte, a gente vem com o varal retangular. E olha como ficou. A indicação do produto deu certo e tá melhor que encomenda. Sem perder tempo, tô voltando aqui pra zona do ouro número 1, minha gente. Vamos fazer mais um serviço. Estou bem de frente aqui. Muitos prédios. E a missão nesse cliente é fazer a substituição do kit de caixa acoplada que já tá velho. Bem antigo. É da antiga Astra. Deus me livre. E aqui está o novo kit da Senzi. É esse aqui que eu gosto, hein? Vamos substituir. Olha aí. Essa ideia, eu acho que nenhum de vocês tiveram, hein? Colocar um engate flexível dentro do buraco ali do vaso. Esse aqui foi um caso único, hein? A mangueira tava muito alta. Olha aí. Tava velho, hein? Agora eu vou substituir pelo novo. Vamos fazer uma limpeza primeiro e depois montar o novo kit de reparo da caixa acoplada. E aqui está montadinho. Só falta colocar... fazer uns pequenos ajustes, colocar a mangueirinha. E é isso aí. Vamos testar? Hora da prova dos nove. Vamos dar a descarga. Ótimo fluxo. Força. Quantidade de água. Beleza. E aqui está pronto pra ir pro lixo. O kit antigo. E como você pode ver, nem um fiozinho d'água. Ficou perfeito. E pra finalizar os serviços neste atendimento, vou substituir essas duas lâmpadas dicróicas antigas. Aquelas que usam reatores, né? De 12 volts. Vou trocar por novas. O modelo LED com aquele soquete GU10. Vamos fazer a substituição? Nossa, tá enferrujado, hein? Essa aqui, LED. Será a nova lâmpada que vou colocar neste local. Com a GU10. Vai ficar novinho. E sem riscos de choque. E aqui está a primeira lâmpada trocada. Segunda. Novinha em folha. Agora sim. Se essa lâmpada tinha 10 anos, vai durar mais 10 anos. Só que não. Dica de ouro. Quando você trocar na sua casa, guarde a nota fiscal, viu? Pronto. Vambora? É, minha gente. Tem mais um atendimento. Vamos lá. Vamos lá. E o objetivo aqui vai ser um tanto diferente. Vou ter que instalar dois monitores lado a lado. Eles vão complementar e também espelhar a tela do notebook. O cliente não tinha suporte. Olha só que legal. Mas eu tinha dois no carro. Então, também vendi meus produtos. E foi assim que ficou. No final do serviço. Perfeito, né? Ficou bem prático. E agora eu vou contar um segredinho aqui, viu? Cola com algodão. Cola Super Bond com algodão. Faz milagres. Confere esse imóvel em que o buraco já estava espanado e a dobradiça não estava segurando. Você acredita que funcionou? Claro, né? Misturando esses materiais, eu simplesmente restaurei o buraco. E ficou firme o suficiente para fixar o novo parafuso. Não conta pra ninguém. Fui eu que te contei esse segredo, hein? É, ué. Consegui assim colocar a porta de volta no lugar. É, olha aí. A tarde chegou. Tendo essa bela visão. Serviços finalizados. Bora voltar pra casa. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like. Compartilha nas redes sociais com seus amigos. Se inscreva e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Vou aproveitar e passar no lugar que um colega Marcelo de Brasília vai adorar. Comi aquele yakisoba do capão. Ai, que bebe. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho